Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa analisar sua história, contar um pouquinho da sua história e analisar sua situação econômica e financeira. Você que investe ações, pretende investir em ações, naturalmente que precisa conhecer um pouquinho a respeito das empresas, saber como está sua situação econômica e financeira na hora de fazer o seu investimento. E hoje nós estamos vivendo aí momentos propícios, momentos muito interessantes para a entrada na Bolsa Brasileira, que está extremamente barata, porém não todos os papéis, a grande parte dos papéis acabou se desvalorizando bastante, então acaba gerando uma oportunidade de entrada, uma oportunidade de aporte bem interessante. Mas para isso a gente tem que conhecer, não é porque uma ação está barata que nós vamos comprar calma, nós temos que conhecer um pouquinho o que é essa empresa, o que ela faz. E a empresa que nós vamos trazer hoje é mais uma empresa na área de energia, que é um dos setores mais promissores, um dos setores que tem uma demanda maior, porém requer sempre investimentos extremamente elevados. E a empresa que a gente vai analisar hoje é também mais uma empresa trazida aqui para os nossos inscritos, os nossos parceiros aqui do canal Silas Negra, que sempre estão me mandando as sugestões e sempre estão participando junto conosco, o Jefferson Domingues Grande. Jefferson Domingues, um forte abraço para você, é um prazer poder lhe atender Jefferson. Seja sempre bem-vindo, a casa é sua. E também quem indicou essa empresa foi a minha amiguinha, a Angela Moura Santos. Oi Angela, que bom ter você sempre aqui conosco, um prazer enorme ter você junto com a gente aqui. Angela, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão e muito obrigado pelo seu incentivo de sempre. Assim como todos vocês que também estão sempre nos incentivando, sempre nos trazendo aqui um apoio para que a gente possa continuar esse nosso trabalho de repartição de conhecimento, de construção e repartição de conhecimento. E falando em conhecimento, em construção de conhecimento e repartição de conhecimento, todo esse processo de análise que a gente faz aqui, dos balanços, que a gente traz os balanços, traz as DREs, traz os demais indicadores também para que vocês possam saber. E aí sempre surge uma dúvida, bom, mas da onde que vêm esses números? Como que são extraídos esses números e como são analisados esses números? Então atendendo aqui diversos pedidos aqui dos nossos inscritos, nós criamos um curso agora no dia 11 de março, vai ser um curso pela plataforma Google Meet, onde a gente vai ter aqui toda uma interatividade, vou estar junto de vocês, um curso online junto com vocês, onde a gente vai repartir um pouquinho de todo esse reconhecimento. Então vocês são os meus convidados especiais para virem participar junto conosco no dia 11 de março. E aí naturalmente que vai ter um custo bem simbólico, um custo bem baratinho ali para você poder participar junto conosco de apenas R$ 20,00. Apenas R$ 20,00 para você ficar três horas conosco aqui, aprendendo um pouquinho da onde que a gente tira todas as informações e como que a gente analisa todas essas informações. Então eu quero que você também saiba como fazer todo esse processo de análise. Então o curso de análise de balanços voltadas para investimento. Entra aqui no meu WhatsApp, me manda mensagem e eu te passo lá todas as informações como que você faz para se inscrever. Naturalmente que as vagas são limitadas e aí estamos aí já praticamente no final das inscrições, né? Mas ainda dá tempo de você ver participar junto conosco. Então entra aqui no WhatsApp e venha junto conosco participar dessa construção de conhecimento. Mas a empresa indicada lá pelo Jefferson e pela Angela é a CPFL Energia SA, né? Mas para que a gente possa entender o que que é a CPFL, vamos contar um pouquinho da sua história para você saber da onde que vem essa empresa. E ela surge lá em 1912, portanto, uma empresa centenária também que nós temos aqui no Brasil e ela surge ali no interior de São Paulo, através dos engenheiros José Balbino de Siqueira e também do Manfredo Antônio da Costa. E esses dois engenheiros, eles acabaram fazendo uma fusão de quatro pequenas empresas de energia ali no interior de São Paulo, justamente porque eles já estavam prevendo que São Paulo e o Brasil de uma forma geral ia passar por todo um processo de industrialização e naturalmente ia demandar energia. E aí, então, começaram a CPFL Energia no ano de 1912. Porém, já no ano de 1927, aí a empresa foi vendida para um grupo norte-americano, né? Esse grupo norte-americano é o grupo American for Iron Power, né? Que é uma empresa que pertencia ao grupo General Elétrica. Então, aí, assim como diversas outras empresas americanas que vieram para o Brasil nessa década de 1920 ali e começaram a investir na energia. E aí, então, essa empresa, ela ficou na mão dos norte-americanos até o ano de 1964. E no ano de 1964, ela foi estatizada. E aí, quem assumiu o comando da CPFL foi a Eletrobras, lá no ano de 1964. E ficou na mão do governo federal, através da Eletrobras, até o ano de 1975, quando ela foi repassada para o governo do estado de São Paulo. E aí, então, ela passou a ser a CESP, né? A Companhia Energética de São Paulo. Então, agora, a CPFL é uma empresa da CESP. Mas aí, a CESP tocou a CPFL até os anos de 1995, 1997, quando a gente teve uma série de privatizações dentro do setor energético. E aí, a CPFL, ela acabou sendo privatizada em 1997 e foi adquirido o seu controle por três grupos, que eram o consórcio, que era o grupo Votorantim, o Bradesco e o grupo Camargo Corrêa. E aí, naturalmente, tivemos alguns fundos de pensão que entraram também dentro desse consórcio. Mas, enfim, os três controladores, Votorantim, Bradesco e Camargo Corrêa, tá? Aí, na sequência, ela já passa por todo o processo de reestruturação. E dentro desse processo de reestruturação, também, ela foi praticamente subdividida em diversas áreas ali. Mas, no ano de 2002, aí a CPFL passou a ser uma holding, né? De todas as empresas criadas ali debaixo do seu guarda-chuva, né? Já no ano de 2009, aí o Bradesco cai fora, o Votorantim cai fora. E quem fica no controle da empresa foi o grupo Camargo Corrêa, né? E aí, então, a partir desse momento, a CPFL passa a ter o seu controle através do grupo Camargo Corrêa. Porém, na sequência, o grupo Camargo Corrêa passou a ter diversos problemas conhecidos lá através do Petrolão. E aí, teve que se desfazer de diversos ativos para fazer caixa, né? Então, ela vendeu diversos ativos e um dos ativos que o grupo Camargo Corrêa colocou à venda foi justamente a CPFL. E aí, quem entrou comprando toda a participação da Camargo Corrêa? Aí, foi uma empresa chinesa, uma grande empresa chinesa, que é a State Grid, né? State Grid Corporation, aí acabou comprando o controle acionário da CPFL, né? Mas, antes disso ali também, a própria CPFL já havia comprado também uma empresa no Rio Grande do Sul, a RGE, né? E aí, na sequência, em 2021, faz mais uma aquisição também lá no Rio Grande do Sul, que é a CEE Transmissões, que é uma empresa também de energia dentro do Rio Grande do Sul. Hoje, a CPFL, ela conta com praticamente quatro distribuidoras, grandes distribuidoras de energia, atende a 687 municípios e está presente em quatro estados. Então, para a gente saber como está a situação da CPFL, trouxe para vocês o balanço de 2018, 2019 e 2020 e o balanço do dia 30 de setembro de 2021. Haja visto que o balanço da CPFL de 2021 só vai sair no dia 17 de março. Então, vamos com as informações mais recentes apresentadas pela companhia. Dito isso, então, vamos aos números. Bem, aqui estamos, então, com as demonstrações contábeis da CPFL Energia S.A., referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e ao terceiro trimestre de 2021. Haja visto não ter saído ainda as demonstrações contábeis do dia 31 de dezembro. Então, vamos com as informações mais recentes da companhia, que são lá do dia 30 de setembro. Só ressaltando que o balanço da empresa está para sair agora a partir do dia 17 de março. Vamos começar aqui pelo ano de 2018 para entender o que é a CPFL através dos seus números. Uma empresa de R$ 42 bilhões de ativos, todos os seus bens e direitos que estão dentro do seu patrimônio. E aí, naturalmente, vamos ter valores maiores aqui. No ativo realizado a longo prazo, R$ 11,8 bilhões, onde grande parte desse valor são chamados ativos financeiros de concessão e também dentro do intangível, onde vamos ter também os contratos de concessão. Por que esses contratos de concessão? Porque quando você tem o direito de explorar um determinado serviço, esse direito não existe fisicamente, porém ele tem um valor econômico. E aí, no caso, ele é registrado aqui dentro do intangível. Já no ativo circulante, fechamos aqui com R$ 9,402 bilhões, com 22,3% de representatividade. E desse valor, R$ 1,891 bilhão é dinheiro, que está em caixa, banco e aplicação. E R$ 4,5 bilhões em contas a receber no ano de 2018. Indo para 2019, o ativo total pula para R$ 44 bilhões. E aí, o capital de giro também apresenta aqui uma elevação, fechando em R$ 10,3 bilhões. Agora, 23,5% de representatividade. Melhora a posição de caixa da empresa, R$ 2,788 bilhões. E também uma pequena melhora aqui em contas a receber, fechando em R$ 4,985 bilhões. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta ainda mais o seu tamanho, R$ 49 bilhões. E o ativo circulante, capital de giro, fecha em R$ 13,811 bilhões. Agora, 28,1%. Então, vejam que o capital de giro vem aumentando de 22 para 23, para 28. E a posição de caixa pula de R$ 2,788 bilhões para R$ 5,790 bilhões. Melhora também aqui o contas a receber com R$ 5,206 bilhões. Esse grupo aqui, que é o chamado capital de giro, são esses recursos que fazem toda essa máquina aqui de baixo funcionar. A razão pela qual sempre ele terá que ter um destaque aqui dentro das nossas análises. Já para o ano de 2021, aí sim, a empresa dá um salto, vai para R$ 61 bilhões. Aumenta aqui o realizado a longo prazo, que são os chamados ativos financeiros de concessão. E o capital de giro pula para R$ 15,455 bilhões. Apesar da elevação nominal, ele apresenta aqui uma queda na sua representatividade, fechando em 25,1%. Diminui aqui o caixa para R$ 4,920 bilhões. E também, no contas a receber, nós temos aqui uma pequena elevação, fechando em R$ 5,591 bilhões. Agora, vamos ver o endividamento da empresa, que é registrado aqui dentro do passivo. Passivo circulante, dívidas de curto prazo. Passivo não circulante, dívidas de longo prazo. E o total do endividamento, R$ 29 bilhões é a dívida da CPFL. O que corresponde é 70,3% de tudo que a empresa possui. Naturalmente, que grande parte dessa dívida está aqui. Passivo não circulante, que são dívidas de longo prazo. As de curto prazo já são bem menores, são R$ 8,415 bilhões. Já para o ano de 2019, a dívida apresenta aqui uma elevação em valor nominal, porém, o peso da dívida, um pequeno recuo, fechando 69,9%. Dívida sempre no longo prazo, a maior parte dela. Já para 2020, R$ 34 bilhões de dívida. Agora, ela vai aqui para casa de 71%. De tudo que a empresa tem, ela deve 71%. Grande parte da dívida, naturalmente, no longo prazo. E agora, em 2021 até setembro, a dívida dá um salto aqui para R$ 46 bilhões, com 75,6%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, 75% do que ela tem, ela deve. E a dívida maior aqui no longo prazo, R$ 33 bilhões. Já os resultados apresentados pela CPFL, em 2018, faturamento de R$ 28 bilhões. Em 2019, faturamento de R$ 29 bilhões. Faturamento em 2020, R$ 30 bilhões. Então, um crescimento aqui gradativo a cada exercício. E agora, até setembro de 2021, já acumula R$ 28 bilhões. O que nos projeta aqui um faturamento na faixa de R$ 37 bilhões para o ano de 2021. Mais importante do que o faturamento é o lucro apresentado pela companhia. R$ 2.165 bilhões em 2018, R$ 2.748 bilhões em 2019, R$ 3.706 bilhões em 2020. E agora, até setembro, R$ 3.523 bilhões, também projetando lucro aí, pelo menos na faixa de R$ 4,5 bilhões. É a projeção de lucro da CPFL para o ano de 2021. Também, ou que nós podemos observar aqui, analisando os números da empresa, que esse custo do serviço vendido, que era de R$ 79,4, R$ 78, R$ 77,6, R$ 76,9, dá para se observar que a empresa vem aos pouquinhos aqui, reduzindo o custo do serviço prestado e, consequentemente, melhorando a sua margem bruta. E aí, consequentemente, também apresentando uma melhora aqui nos seus resultados finais. Já que estamos com os números da CPFL, trago para vocês também aqui uma análise da situação financeira medida através dos índices de liquidez. Liquidez de curto, médio e longo prazo, que é a liquidez geral, ela começa com R$ 0,71 em 2018, R$ 0,76 em 2019, R$ 0,87 em 2020 e R$ 0,92 em 2021. Então, a liquidez geral, que é a capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, ela vem apresentando uma pequena melhora a cada exercício, fechando agora 2021 em setembro com R$ 0,92. Isso quer dizer, em relação a todo o seu endividamento, para cada R$ 1,00 de dívida, ela dispõe de R$ 0,92. Claro que com esse valor não cobriria todas as suas dívidas, até porque grande parte das dívidas, como visto há pouco, elas estão no longo prazo. Então, a empresa tem tempo para fazer recursos, para fazer frente a esse endividamento. Aí, nós vamos, então, para o índice de liquidez de curto prazo, que é a liquidez corrente. No ano, a empresa consegue pagar suas dívidas? Em 2018, para cada R$ 1,00 de dívida, ela dispõe de R$ 1,11. Já em 2019, R$ 1,03 cai para R$ 0,96 em 2020 e agora volta ali para a faixa de R$ 1,14 em 2021. Para cada R$ 1,00 de dívida, a empresa dispõe de R$ 1,14. Paga e sobra, sobra um pouquinho ali. Então, mostrando que a empresa não terá dificuldades financeiras, porém não trabalha com uma folga financeira. Já o endividamento, nesse outro quadro, apresentamos ali 70,3% em 2018, 69,8% em 2019, 71% em 2020 e agora em 2021, 75,6%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 75,6%. Já nos índices de rentabilidade, que medem o que ela ganha em relação ao que ela faz, o que ela ganha em relação ao que ela investe e o que ela ganha para o acionista. Começando pela margem líquida, que é o ganho que ela tem em relação a tudo aquilo que ela produz em receitas. 7,7% em 2018, 9,2% em 2019, 12% em 2020 e 12,4% em 2021. Então, vejam só, de tudo aquilo que ela fatura, de tudo aquilo que ela tem de receita, pagando custo, pagando despesa, pagando despesa financeira, enfim, pagando tudo, quanto sobra? 12,4% limpo para a empresa no ano de 2021. Já a rentabilidade do ativo, ela sai com 5,1% em 2018, 6,2% em 2019 e 7,5% em 2020. Em relação a todo investimento feito dentro da empresa, ela consegue gerar um ganho de 7,5%. Já para o acionista, que é a rentabilidade do PL, aquelas barrinhas maiores que se está vendo ali, ela sai com 17,3% em 2018, 20,7% em 2019 e 26% em 2020. O acionista que estava com a sua posição dentro do PL da empresa nesses respectivos anos, no ano de 2020, obteve um ganho de 26% através dos lucros gerados pela companhia. Naturalmente que esse valor é com base no valor patrimonial. Já nesse outro quadro, temos agora os outros indicadores mais relacionados às ações da empresa. Começando ali pelo VPA, Valor Patrimonial da Ação. Quanto vale uma ação da CPFL? R$12,81. Então esse é o valor em relação ao patrimônio. Porém, as ações não são vendidas pelo seu valor patrimonial, elas são vendidas pelo seu valor de mercado. E o valor de mercado de uma ação da CPFL estava cotado nesse último dia 25 de fevereiro em R$30,26. Então uma ação que vale R$12,81 é vendida por R$30,26. Já esses números acabam nos apresentando o número de baixa, que é o preço por valor patrimonial de R$2,36. Quer dizer, o que vale R$1 é vendido por R$2,36. Portanto, um ágio na venda das ações da CPFL de 136%. Com base no ano de 2021, e esses dados extraídos lá do site fundamentos.com, a empresa apresentou um lucro de R$3,84 por ação. O que transformado em percentual dá um ganho de 12,69%. E aí a diferença que tem entre a rentabilidade da ação e a rentabilidade do PL. A rentabilidade do PL é medida através do valor patrimonial e a rentabilidade da ação é com base no valor de mercado. Isso quer dizer, se você comprar uma ação hoje da CPFL, você vai pagar R$30,26. A empresa mantendo o seu volume de lucro, você vai ter um lucro de R$3,84 por ação. O que dá uma rentabilidade em percentual de 12,69%. No ano de 2021, também de acordo com o site fundamentos, a empresa distribuiu R$3,70 por ação através de dividendos. Então vejam que praticamente todo o lucro gerado em 2021, ela acabou distribuindo. Já que ela gerou um lucro por ação de R$3,84 e distribuiu R$3,70. E aí também temos ali embaixo a relação P&L, preço barra lucro. Preço barra lucro ele vai medir o quê? Quanto tempo que o investidor vai levar para receber o seu investimento de volta através dos lucros gerados pela empresa. 7,89 anos. Isso quer dizer praticamente oito anos para você ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela companhia. E fechando aqui, trago também para vocês esse gráfico aqui mostrando o comportamento da ação da CPFL ao longo dos últimos cinco anos. Esse aqui já é extraído lá do próprio Google, onde você digita lá o ticket da empresa CPFE3, que é a preferencial da CPFL. E aí nós vamos ver que lá no mês de março de 2017, as ações eram negociadas na faixa de R$25,50. E aí foram subindo ali gradativamente até chegar a R$27, porém no começo de 2018, apresenta uma queda, ela despenca lá para R$18 cada ação. Mas logo na sequência, ainda em 2018, ela já começa um processo de recuperação, passando ali por algumas oscilações para cima e para baixo. E aí ela engata uma subida, vai até R$31,00 em 2019, começo de 2019. Durante 2019, ela vai ali também aos pouquinhos subindo, chega lá até a sua máxima na faixa de R$38,00. E aí nós temos a pandemia. Quando chega a pandemia, aquela queda que você está vendo logo no começo de 2020, onde a ação despenca ali para R$25,25. Porém, fica pouco tempo nesse patamar e volta a subir. E aí começa a girar ali na faixa de R$32,00, apresenta ali algumas quedas no meio do caminho. Chega agora a 2021 também na faixa de R$33,00. E aí apresenta ali uma série de quedas com algumas tentativas de elevação da ação. Porém, ela não consegue engatar novamente uma alta. E agora no dia 25 de fevereiro, quando dá gravação desse vídeo, as ações estavam cotadas a R$30,26. As ações preferenciais da CPFL. Então está aqui, você já vê também como que a ação vem se comportando ao longo desses últimos cinco anos. Está então, mais uma empresa analisada no ramo da energia CPFL Energia SA. Então por aí você já viu através dos números da empresa, que são números grandes. Números lucro na faixa dos bilhões de reais. Mas uma empresa muito interessante para se colocar no radar. Porque como eu sempre falo, na hora de você fazer seu investimento, ganhar dinheiro é muito difícil. É muito complicado. Então nós temos que saber, ter muito cuidado e muito critério na hora de fazer as nossas aplicações. E fazer os nossos investimentos. Toda essa turbulência que a Bolsa passa, naturalmente que tudo isso aí, com o tempo, isso aí acaba se recuperando. Agora quem se recupera primeiro? As empresas que apresentem fundamentos melhores. E aí naturalmente que vem os investidores internacionais na busca de empresas boas, empresas com potencialidade e empresas que estejam baratas. Então consequentemente essas ações, elas acabam se recuperando em uma velocidade bem maior do que as demais. Então o importante é sempre saber como é que está a situação da empresa. Financeiramente, em termos de endividamento, em termos de rentabilidade, como é que está a situação dessa empresa. E aí com base nessas informações, você vai escolher quais as empresas que você vai colocar no seu radar para futuros investimentos. E esperar o melhor momento de fazer o seu aporte. Mas o importante é que na hora de fazer esse aporte, você faça de forma consciente. Não vai no efeito manada, não vai em canoa furada. Então vai através da tua consciência, vai através do teu conhecimento, vai através da tua análise. Procurando naturalmente todo um volume de informações e de conhecimento para você formar a sua base de raciocínio. E aí você toma as suas decisões de uma forma mais consciente e também de uma forma mais segura. Evitando riscos desnecessários, já que existe o risco, mas que a gente possa diminuir esse risco e aumentar as nossas probabilidades de ganho. Dito isso, bons investimentos para vocês.